Aqui no município de Rolim de Moura, através do DETRAN, vai iniciar o curso de formação para mototaxistas, taxistas, entre outros condutores de veículos aqui no município. A gente vai conversar com o João Batista, que é gerente regional do DETRAN, aqui do município de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais como vai ser esse curso de formação. João, mais um curso, o DETRAN, enfim, trazendo isso para a população, para quem é mototaxista, taxista aqui do município. Bom dia, Mário. Bom dia, telespectadores. Realmente, ano passado a gente já teve esses cursos de formação disponibilizados aqui para a regional de Rolim de Moura. Porém, como a demanda foi muito grande, naquela oportunidade foram mais de 300 pessoas beneficiadas com o curso que o DETRAN oferece, curso de formação, bem como curso de atualização. E aí, como a demanda foi muito grande, a gente solicitou logo em seguida que a nossa regional aqui de Rolim de Moura, que compreende os municípios da Zona da Mata aqui, fosse atendida novamente, o mais rápido possível. E o nosso diretor-geral, Paulo Higo, a nova gestão do DETRAN, vem trabalhando no sentido de disponibilizar para o Estado todo esse oferecimento desses cursos pela Escola Pública de Trânsito do DETRAN. Então, a gente já conseguiu aqui a realização, já estão disponíveis já, abriu agora dia 21, segunda-feira, e vai até dia 15 do mês que vem, do mês de abril, para alguns cursos, e até dia 30 de abril para outros cursos. Esses cursos que vão ser oferecidos pelo DETRAN, os custos são bem atrativos, vou falar o valor aqui do curso de formação. O DETRAN oferece um curso de formação, por exemplo, do MOP, o curso MOP, hoje você não consegue fazer ele por menos de R$ 1.500,00, em outro município, aqui em Rolim de Moura nem tem. O DETRAN vai vir aqui e vai formar o curso MOP por R$ 204,96. Então, é um valor bem atrativo mesmo, uma oportunidade para uma classe profissional que precisa desse curso, e não é só o MOP, nós vamos ter vários cursos. Tem o curso para moto taxista, a formação e atualização, curso para motoristas de veículos, transporte coletivo, de passageiro, transporte escolar, vamos ter também motorista de veículos de emergência, no caso ambulâncias, e por aí vai. São vários cursos que o DETRAN, a Escola Pública de Trânsito DETRAN, através da nossa regional, da nossa Seretran de Rolim de Moura aqui, vai oferecer para toda a comunidade de Rolim de Moura. A inscrição será feita aqui, online, como que será? Isso, as inscrições serão feitas aqui no DETRAN presencialmente, do dia 21 agora, segunda-feira passada já foi aberta. Pode estar procurando o DETRAN aqui, fazendo a sua inscrição, ou para mais informações, pode estar ligando aqui também no nosso telefone, 3442-2366. A gente vai ter o prazer de estar informando, explicando aí certinho, passo a passo, para você fazer mais esse curso de formação ou atualização na sua área profissional. João, por exemplo, se a pessoa não fizer agora, qual é a probabilidade, quando vai voltar a acontecer esse curso novamente? Então, geralmente, assim, como a Escola Pública de Trânsito, ela atende o Estado todo, possivelmente que após essa etapa agora, talvez no ano que vem só a próxima disponibilização de curso. Esses cursos estão previstos para acontecerem no mês de maio e junho, aqui mesmo no município de Rolim de Moura.